Orações para dormir melhor, dia 347. Uma oração sobre oração, quando preciso conversar com meu Pai. Pai Celestial, hoje corri o dia todo de uma responsabilidade para outra. Mal falei com o Senhor. Perdoe-me. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, sei que posso me aproximar diretamente do Senhor a qualquer hora, em qualquer lugar. Não preciso pedir a ajuda de intermediários ou sacrificar animais. As únicas barreiras que já existiram entre nós foram erguidas por mim, por causa dos meus pecados e da minha negligência. Perdoe-me. O Senhor é o Rei do Universo, mas também é meu Pai e me convidou para chegar perto do Seu trono. Um grande privilégio do qual não desfruto como deveria. Sou uma pessoa ocupada, mas eu jamais deveria estar ocupado demais para conversar com o Senhor. Perdoe-me. Obrigado pelos doces momentos de oração, quando posso falar dos meus sentimentos e pensamentos mais profundos, fazer pedidos e depois ouvir. E obrigado por ouvir minhas preces silenciosas e meus pensamentos dirigidos ao Senhor. E por estar sempre disponível para escutar minhas explicações e meus pedidos. Eu te amo, Pai. Leitura de Hebreus, capítulo 4, versículo 16 Vamos nos aproximar com confiança do trono de Deus. Lá receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar nos momentos de dificuldades. Deus abençoe e tenha uma boa noite.